Boa tarde, meus amores! Tudo bem, pré-2? Olha, hoje a gente já está aqui com uma novidade para vocês. Vocês lembram aquelas formas geométricas que nós estudamos lá desde o maternal 2, no pré-1 e também agora no pré-2? Que é o triângulo, o círculo, o retângulo e o quadrado? Então, nós vamos avançar nessas formas, porque hoje a tia trouxe para vocês as formas geométricas espaciais. Tá bom? Vocês vão conhecer novas formas, a tia não trouxe todas, hoje a tia trouxe apenas 3, tá? E vocês vão conhecer e vocês vão poder comparar com objetos que vocês têm aí na casa de vocês, tá? Que é diferente do triângulo, do retângulo, o quadrado e o círculo. Vamos começar pelo paralelepípedo. Olha, é o que está escrito aqui, ó, paralelepípedo. Vocês têm ideia, alguma noção de que pode ser esse formato de paralelepípedo? Olha, é aquele paralelepípedo mesmo que a gente vê na calçada da rua, é aquele formato, tá? E a tia trouxe aqui para ilustrar hoje, ó, uma caixinha de remédio. Por que é paralelepípedo? Ele até parece com o retângulo, não é? O formato retangular. Então, só que ela é espacial e é chamada de paralelepípedo porque ela tem dimensões. Olha, se vocês verem, ela tem espaço dentro, tá vendo? Olha, ela é larguinha. Então, ela tem o formato retangular, mas por ela ter dimensão, ela é espacial. E aí a gente chama ela de paralelepípedo. A tia desenhou aqui o paralelepípedo, que também está indo aí no kitzinho de vocês, tá? Vocês vão poder visualizar melhor. E o paralelepípedo é uma esfera, olha, uma caixinha de remédio. Ou com que a caixa retangular, que os tamanhos não sejam iguais, igual a uma caixa. Igual em quadrado, ok? Em segundo, a tia tem aqui, olha, um cilindro. Que o cilindro tem essa forma geométrica, que parece até com uma latinha, né? Uma lata de massa de tomate, uma lata de milho, de ervilha, tá? E a tia trouxe aqui o cilindro, como exemplo do cilindro, esse cofre. Tá vendo? Olha, o cofre tem o formato de cilindro por quê? Porque ele é circular, ele é alto, tá vendo? Ele tem dimensões dentro, é igual a um copo também. A gente pode dizer que o copo tem formato de cilindro, a gente pode dizer que a lata de massa de tomate ou a lata de milho tem formato de cilindro, porque ela tem, ó, dimensão, tem um espaço do lado de dentro. Então, se chama cilindro, ok? Agora, por último, né, no vídeo de hoje, a gente tem a esfera. A esfera é fácil, fácil, mas tem que ter cuidado para não confundir a esfera com um círculo, porque olha como ela é, tá vendo? Parece um círculo, mas não é, porque ela tem um espaço dentro, tá? E como exemplo de esfera, a tia trouxe para mostrar para vocês a bola, viu? A bola tem formato de esfera, vocês podem comparar qualquer bola, seja a bola de gude, seja a bola de futebol, bola de piscina, tá bom? Então, a tia trouxe para vocês essas formas novas aí que se chamam formas espaciais, tá? Que é o paralelepípedo, que tem aqui, ó, formato dessa caixinha de remédio, tá bom? Pode ser também uma caixa de sapato, porque elas não têm em todos os lados o mesmo tamanho, o tamanho é um pouco diferente. Então, a gente pode considerar que ela seja um paralelepípedo, tá bom? Então, aqui a tia trouxe um cilindro, que é como se fosse um copo ou uma latinha de guaraná, uma latinha de milho e também, olha, há um copo, tá bom? E a tia tem aqui também, ó, a esfera que a gente pode simular uma bola. A lua, quando a lua está cheia, ela também é uma esfera, ok? Olha, vai procurando esses objetos aí na casa de vocês para ver se vocês estão fera e tentar adivinhar, porque essa atividade a gente vai encontrar na nossa pochila, tá bom? Depois a tia volta com as outras formas espaciais e espero que vocês tenham gostado de saber dessa novidade, tá bom? Ó, um beijo meus amores, tchau, tchau!